Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Vino Digital. E no vídeo de hoje vou fazer uma degustação às cegas. A degustação às cegas nada mais é que eu vou estar com os olhos vendados, usando esse daqui. Eu não vou ver o vinho que vai ser servido, tá? Então hoje eu vou contar com uma ajuda do maridão. Vocês não vão ver ele, mas ele vai estar aqui atrás das câmeras dando essa força. Então como que vai ser? Ele vai escolher um vinho da nossa dega. Eu não vou ver, não vou saber qual que é. Ele vai pegar um aqui aleatoriamente e vai servir, vai abrir, vai servir numa taça para mim. E daí eu vou ter que tentar adivinhar que uva que é, tá? Então é bom, é bom para treinar aí os meus conhecimentos, treinar aí a parte da degustação, do olfato, né? E é isso. Então eu vou colocar essa venda. Aí depois que ele escolher o vinho, ele vai colocar nesse saquinho aqui, para eu não ver qual que é, né? Mesmo depois que ele tenha servido, durante a minha degustação. E eu vou tentar adivinhar, tá bom? Então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tá. Posso tirar? Pode. Nossa, metade da maquiagem ficou na... Bom, então vamos lá, gente. Dessa vez a degustação vai ser só em uns quatro sentidos, né? Porque a audição a gente acaba perdendo, que não faz aquele... Poff! Caiu! O barulhinho da rolha saindo, né? Então vamos lá. Vamos para a visão. Nossa, tá? Uma cor rubi bonita. Vamos ver as lágrimas. Muito numerosas. Acho que tem bastante álcool. Uma cor bonita, intensa. Agora vamos lá, para o olfato. Eu acho que eu já sei. Quer dizer, não sei. Ai, gente, é muita pressão. Vocês não têm noção disso. Vamos lá. Estou areando, tá? Porque eu senti bastante aroma alcoólico nele. Então estou areando bastante para tentar sair esses aromas. Para ele liberar os aromas primários e os aromas terciários deles também, tá? Nossa, tem fruta negra aqui. Nossa, tem a especiaria bem presente. Vamos ver a temperatura dele, que faltou o tato também. Tá uma temperatura excelente. Acabou de ser tirado da adega, 15 graus. Agora vamos para a melhor parte. Paladar. Bom, o álcool desse vinho ele tá bastante pronunciado, eu acho que talvez precisasse deixar ele decantar um pouquinho. Os taninos deles estão bem maduros, estão macios, aparentemente ele passa por madeira, por carvalho, eu não sei, eu senti um pouco na gengiva, mas não foi tão intenso, então talvez tenha sido carvalho francês e americano, pode acontecer também. Vamos ver se ele muda um pouquinho. Ele tá um sabor bastante intenso, eu acho que não é tão jovem o vinho. E eu chuto que pela intensidade de aromas e do sabor eu chuto que é taná. Qual que é? Deixa eu pegar aqui. É a garrafa. Ih, errei tudo, só pelo formato da garrafa já vi que eu errei. Ah, é um si-hah. Ah, uma única aqui. Aí, 2016. Bom, me surpreendeu bastante. É uma uva que fazia tempo realmente que a gente não tomava, que eu não degustava, então provavelmente por isso que eu não descobri. Com certeza se fosse um cabernet ou uma carmener, eu teria descoberto mais facilmente. Mas ele realmente me lembrou muito um taná que nós tomamos no Uruguai, quando a gente esteve por lá. Ele me lembrou bastante com essa parte do carvalho bem presente, né? Ele ainda, eu acredito que ele tem que ficar, passar um pouquinho pelo decanter, que ele vai liberar muito mais aromas, muito mais sabores também. E vai passar um pouquinho desse álcool. Mas é um vinho muito bom, é um vinho excelente. É a vinícola Almaune que a gente visitou lá no Rio Grande do Sul no ano passado. É uma vinícola linda, maravilhosa. Vale assim, tipo, só pela paisagem já vale a pena você conhecer. Eu vou ler o contrarrótulo deles para vocês, para ver o que eu acertei e o que eu errei. Bom, a Alma Única está embasada no conceito de que todo vinho de fundamento é elaborado com Alma e cada garrafa é única. Isso é verdade. Esse rá foi elaborado com uvas provenientes de um único vinhedo e com baixa produção por planta para aportar mais complexidade ao vinho. Sua maturação ocorreu por 20 meses em barris de carvalho, 50% franceses e 50% americanos. Depois, engarrafado, repousou nas cavas subterrâneas da vinícola. Elegante, único e complexo, esse exemplar expressa a perfeita harmonia entre o caráter do terroir e o enfoque natural na arte de fazer vinho. Bom, gente, lembra que eu falei que provavelmente ele tinha passado pelas duas barricas, né? Por quê? Porque eu senti o tanino tanto na gengiva e um pouco embaixo da língua, como também eu senti a maciez em cima da língua. Então, ele está potente e delicado. No vídeo, eu vou deixar toda a descrição certinha do vinho, né? O ano, a uva, quanto a gente pagou mais ou menos, tá? E vou deixar também o link do site lá da vinícola, da Alma Única, tá bom? Bom, gente, foi isso. Vocês viram que realmente não é fácil. A litragem é tomando os vinhos, experimentando, provando mesmo, que daí você vai descobrindo, você vai fazendo a sua memória olfativa e vai conhecendo mais sabores, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, tá? E compartilha com todos os seus amigos que são enófilos, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Saúde! Achou que eu escolhi um fácil? Eu tinha certeza que você escolheu um difícil. E aí